Oi meus amores, agora eu fiz mais um lugar lindo aqui na Áustria A gente vai pegar o montinho e vamos subir no pico de uma montanha Então vamos lá, bora! Bora! Uhul! Cadê? Cadê eles? Aqui! Gente, que delícia, ó! Estamos subindo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ó pessoal, essas barreiras que vocês estão vendo assim, ó, nessas montanhas Isso é pra não dar labine, quando é época de neve, pra segurar um pouco Pra não desmoronar tudo Então é assim, vários lugares aqui na Áustria fazem isso nas montanhas Tchau, tchau! Tchau, tchau! Estamos chegando, gente! No topo da montanha E aqui embaixo, meus amores, um lago no meio das montanhas Parece cena de filme, mas ele é real, ele existe, olha isso, ó! Olha que lugar incrível! Trouxe vocês pra conhecer, deixem o seu like já nesse vídeo, meus Seus amores, se inscrevam no nosso canal, curtem os vídeos, vocês vão conhecer muitos desses lugares lindos aqui na Áustria A gente está 2.207 metros de altura Ó, lá tá escrito na parede Ó, Berk 2.207 metros de altura Lugar incrível! Pessoal, agora a gente vai descendo até lá embaixo do lado do lago pra mostrar de pertinho pra vocês esse lugar Olha aqui a minha turminha, oi! Lindos! Vamos lá, tem bastante gente caminhando aqui É um lugar sensacional pra passeios em família É incrível esse lugar, gente Esse lago é surreal, de lindo Vocês vão adorar conhecê-lo de pertinho Mas estátou senhor, vamos lá, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau Tudo bem, tchau 氏 E assim ficou pronto. 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 E aí E aí E aí